U 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 Mama, e vê se não arranha É devagar que tá loucanha Porque se machucar meu pau Eu vou xingado de piranha, piranha Mama, e vê se não arranha É devagar que tá loucanha Porque se machucar meu pau Eu vou xingado de piranha, piranha Caralho, ele é o bicho Caralho, ele é o bicho De quem que eu tô falando? Claro que é a Didi Lourinho Caralho, ele é o bicho Caralho, ele é o bicho De quem que eu tô falando? Claro que é a Didi Lourinho Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo Que cai certa, me mama de joelho Que cai certa, me mama de joelho Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo Mama, e vê se não arranha É devagar que tá loucanha Porque se machucar meu pau Eu vou xingado de piranha, piranha Mama, e vê se não arranha É devagar que tá loucanha Porque se machucar meu pau Eu vou xingado de piranha, piranha Opa, 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 opa Opa, 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 opa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra